Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou o Yokai. O vídeo de hoje é uma ficção em debate sobre mangá. Olha que raro, né? Eu vou falar um pouco do Gon no volume 10 desse mangá do Hunter x Hunter. Eu tô lendo lentamente. Eu tô saqueando, na verdade, ano passado, comecei a ler esse mangá. Eu já tinha lido, eu já vi o anime, tô com essa história, mas já lido algumas coisas já anteriormente do mangá, comecei a reler. E essa é a edição antiga, né? Não sei se tem edição nova na JBC, mas tem um momento muito específico no meio do mangá, nessa página aqui. Vou mostrar pra vocês, não vai dar pra vocês lerem direito nem nada, mas pelo menos vocês têm uma noção de onde eu tô e do que eu tô falando. Tem o Zeppeli e o Gon em uma cena onde o Zeppeli chega e entende o porquê ele tava criando afeição pelo Gon. É nessa página aqui. Eu achei muito interessante o que ele falou do Gon. É uma coisa que corresponde muito com a personalidade do Gon, né? O Gon é um menino muito criativo ou muito curioso e muito investigativo, né? É uma pessoa e um indivíduo ou uma criança é honesta e sincera, mas ao mesmo tempo que a sua ingenuidade e sinceridade são muito pungentes, ele é um tanto quanto amoral. Ele é bem amoral. Tanto que o melhor amigo dele é um assassino, que é o Killua. Ele nem treme ao descobrir que o Killua é um assassino. Ele simplesmente gosta do Killua e ele sabe que o Killua é um assassino. Tipo, o Killua já matou pessoas. Então o Gon, ele tem essa neutralidade amoral na relação com as pessoas. E é muito interessante o que o Zeppeli fala nessa página específica. Que é uma coisa que tinha chamado a atenção dele, né? Que ele tava até se preocupando um pouco porque ele tinha se engajado com o Gon, né? O Zeppeli, ele é um falsificador. Um falsificador que entrou pro ramo do comércio de obras de arte e ele faz avaliação de obras de arte. E nisso, eles estão aqui nesse arco de Orkishin, onde o Zeppeli, ele tá ali auxiliando o Gon e o Killua, porque eles estavam competindo no leilão aberto de valor em objetos específicos dentro do leilão. É um leilão que, tipo, alguns objetos estavam competindo mesmo pra ver quem comprava. E o Zeppeli ficou muito encismado com o Killua e com o Gon, porque os objetos que eles estavam tentando comprar, dentre eles tinham um objeto que foi o próprio Zeppeli que fez. Que era uma falsificação que ele tava querendo comprar de volta. E ele ficou meio que engrandecido. Nossa, eles tão realmente querendo comprar essa porcaria de falsificação que eu fiz? E de fato eles queriam comprar, porque ela emanava aura, né? Essa falsificação emanava aura. O que indicava que a falsificação foi feita com muito esmero, com muito esforço, com muito afinco. Ou seja, por mais que seja uma falsificação de um amador, na época que ele fez ele era um amador. Ela foi feita com tanto esforço que a aura do Zeppeli se transferiu pro objeto. Então ele ficou muito curioso com o Gon e o Killua. Pelo fato do Gon e do Killua darem valor pra obra que ele fez, entendeu? Então ele queria conhecer os dois. E quando ele vem a conhecer os dois e tal, ele fica meio encantado com o Gon, ele não sabe porquê. Aí num momento que nessa página específica ele chega e fala, quando eu confessei que era um falsificador, ou mesmo quando aqueles mercadores estavam tentando denegrir o nosso produto, ele não demonstrou qualquer sinal de crítica ou de fascínio pelo mal. O Gon é neutro. Ele não, tipo, ele vê as coisas com um olhar curioso, com um olhar não julgativo. É interessante isso. Ele não demonstra, ele só demonstrou pura curiosidade. Ele é puramente curioso, puramente infantil. Ingenuo e infantil. E é por isso que ele admira e abre o coração para qualquer coisa que considere incrível, sem distinguir se é bom ou mal. Ou seja, em outras palavras, o Gon é extremamente perigoso. Ou seja, é o tipo de pessoa impossível de ser classificada. Alguém que pode ser tão bom quanto mal. E essa é a reflexão do Zeppelin nessa página específica ou na página 91 do volume 10 de Hunter x Hunter. E é uma reflexão 91 ou 92, na verdade. É uma reflexão que diz muito sobre o Gon. Tanto no passado quanto no futuro do Gon. Ele, de fato, é uma pessoa amoral. Embora tenha um outro momento no mangá mais pra frente, ele enfrenta o Nobunaga. E o Nobunaga, ele é extremamente hipócrita. Ele fala que ele é amigo do Ubogi, né? Do Ubogi. Acho que é o Ubogi a pronúncia. Não tenho certeza qual a pronúncia. Mas o Ubo, ele sumiu, né? Ele foi sequestrado pelo cara da corrente, que no caso é o Kurapika. O Kurapaika. E tipo, o Nobunaga, ele fica muito irritado. Ele fica muito sentido. Porque pra ele, o Ubo... Acho que é o Ubo. Eu não lembro qual a pronúncia do nome dele. Mas enfim, o grande amigo dele, o Intensificador, que acaba lutando com o Kurapika. É tipo uma pessoa muito, mas muito, mas muito importante pra ele. Eu não tenho o nome dele aqui. Enfim, eu não sei onde tá o nome dele aqui. Vou dar uma procurada. É, acho que é essa a pronúncia mesmo. Tanto faz. Mais um modo ou de outro. Ele... O Gon... O Gon fica muito irritado com o Nobunaga. Porque o Nobunaga matou muitas pessoas. Agni Hyoda matou muitas pessoas. Genocidam de maneira insensível. Sangue frio. A flor da pele. Todo mundo que eles encontram. Porque eles são assassinos. Eles são psicopatas. Psicopatas não. Mas assassinos, né? Eles são ladrões e assassinos. E o Nobunaga mostra uma ternura. Uma compreensão. Uma... Um cuidado. Que não faz o mínimo sentido. E o Gon fica puto com o Nobunaga. E é muito paradoxal essa parte onde, em um momento, o Gon é completamente amoral. Ele está lidando com falsificadores. Com assassinos. Que nem o Killua. Ou mesmo com mercadores corruptos. Que querem destruir o produto dele, né? Para diminuir o preço. E o Gon é tipo... Tudo bem. Como é que você está boicotando o meu produto? Não tem problema você boicotar o meu produto. Eu estou curioso como funciona o boicote. Eu estou curioso do seu argumento. Eu estou curioso em relação ao seu conhecimento para boicotar o meu produto. É surreal. O Gon é surreal. Isso que ele faz é muito surreal. E ao mesmo tempo que ele tem essa... Essa amoros... Amoralidade, né? Ele é neutro. O bizarro dele... É o Boguinho mesmo. O bizarro dele... É... Que tipo... Ele é... Ele não é hipócrita. O Gon é coerente. Ele é curioso. Ele é sincero com os sentimentos dele. Ele vê o Killua como melhor amigo dele. Que tem uma profissão que por acaso é de assassino. Ele vê um falsificador que por acaso trabalha com falsificação. Ele fica muito curioso e muito instigado em relação ao que significa falsificação. E ele é neutro. Ele não vê mal nem bem. Ele simplesmente aceita. Mas ao mesmo tempo que ele aceita... Ele tem esse paradoxo de que... Ele não é hipócrita. Ele aceita a pessoa como ela é. Mas ele não gosta que a pessoa seja falsa. Então o Gon é muito bizarro. E por ele ser exatamente essa figura... Que não distingue mal de bom. Que não distingue bem certo de errado. De acordo com o Zeppeli... Ele é extremamente perigoso. Porque ele pode... Exercer o mal... Ou o bem... De maneira plena. É uma pessoa que não tem lastros. Que não tem fronteiras. Se ele for exercer o mal... Ou o bem... Ele é... Puro. Ele é inocente. Ele faz com os dois pés. Então é aquele tipo de pessoa... Que não vai nem piscar... Para fazer o que ele tem que fazer. E esse é o perigo do Gon. Talvez seja assim... Uma... Uma espécie de... Prelúdio... Para o arco das quimeraentes... Onde o Gon luta contra... A... 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 A gata formiga. A gata formiga. A gata formiga. Ela tem uma aparência de feminina... Mas acho que se não me engano... Ela é neutro. Ou gênero neutro. Ou gênero masculino. Não tenho certeza. A nefero pitou. A nefero pitou. Então... Quando o Gon luta com ela... Você percebe que ele exerceu esse potencial... Que o Zeppelin falou. Então tem uma trajetória do Gon... Para ele despertar esse potencial... Que é... Ele... Agir. Com ódio no coração. Ele fazer aquele trato... Que ele adquiriu um poder absurdo... Que ultrapassa... E destrói a vida dele no processo. Que ele aposta a vida dele. Que ele sacrifica a vida dele... Pela vingança. Pela pura vingança... Em relação ao outro personagem... Que eu esqueci o nome. Que é o cara da boina. Que é o... Discípulo do... Do pai dele. Dava caçando o pai dele. Que eu não lembro o nome agora. Mas enfim... O ponto é... O Gon ele realmente... É o tipo de personagem... Extremamente perigoso. Porque ele se... Se ele tem uma coisa na cabeça... Ele se determina... Se ele acredita... Se ele quer fazer... Ele faz. E é muito... Mas muito legal ver isso no volume 10. Porque isso vai fazer sentido no volume lá... Para os 30... 30 e poucos. No arco do Quimeraentes. Ou seja... A moralidade do Gon... Essa... Essa curiosidade dele... Vai virar... Vai transformar o sentimento dele... De ingenuidade... Em determinação... Em determinação absoluta. Ele não pisca. Ele faz... Ele é perigoso. Ele faz o bem e o mal... De acordo com o que ele acredita... De acordo com o que ele quer. Ele é extremamente... É... De acordo com o que Lua... É determinado... Mas não só isso. Ele é... Aquele tipo de pessoa... Ele é... Não teimoso... Não arrogante... Ele é... Ah... Egoísta. Ele é extremamente... Egoísta. Autocentrado. Ele simplesmente... Faz o que ele bem entende... De acordo com o que ele acha que é certo. Isso é o Gon... Puro. É o Gon... 100%. Isso é extremamente interessante... Porque... Demonstra a evolução do personagem... No começo... No meio... E no fim. E o egoísmo do Gon... Esse... Autocentrismo... De ele fazer o que ele quer... Do jeito que ele quer... E não tá nem aí pra nada... É... Exemplificado... Pela inocência... Pela ingenuidade... E ao mesmo tempo... Pela... Potência negativa ou positiva... Quando ele desejar ser positivo ou negativo... Então... É surreal... Assim... O quanto o mangá já consegue... Construir o personagem... Já no volume 10... E já antes também... Vai construindo o personagem... Para... Para o desfecho... Que é o desfecho... No Quimera Antes... Que depois eu não sei mais o que acontece... Porque o autor... Ele tá com um problema nas costas... E não tá fazendo mais o mangá... Mas... Até onde foi a história... O Gon... Ele é... Um personagem muito denso... No processo... E é muito interessante... Então era mais ou menos... O que eu queria debater... Dessa página... 91 e 92... Do volume 10... É uma coisa bem pontual mesmo... Dessa frase... Dessa frase do Zeppeli... Dessa... Entendimento dele do Gon... E... Desse rastreio do Gon... No presente, passado e futuro da história... E... Eu acho que é mais ou menos... O que eu queria dizer... Ah... E... Até é engraçado... A parte do Nobunaga, né? Que você pega o contraste... No mesmo volume... Do contraste dele... Não ser hipócrita... E ele ser sincero... Com as suas... Convicções... É... Amorais... Ele é sincero... Com as convicções amorais... Só que ao mesmo tempo... Ele... Não gosta que as pessoas... Sejam... Contraditórias... Então o Gon... Ele é estranho... E é muito estranho... Mas ao mesmo tempo... É um charme muito particular... Do personagem... E eu não terminei o volume ainda... Mas é isso aí pessoas... Obrigado por me ouvirem... Desculpa por qualquer coisa... Relativa aos ruídos... De fundo do vídeo... E é isso... Vamos ver... E é isso... E é isso...